Zoomer! Todo mundo quer um amigo desses pra brincar. É só dizer o comando certo e ele obedece. Zoomer! Péu um gato! Zoomer! Faz xixi! Zoomer! Dança! Zoomer! Passear! E não é só isso não! Ele faz mais de 30 brincadeiras diferentes! Zoomer! Todo mundo quer um amigo desses pra brincar.